Busca bíceps alternada, base, pés levemente afastados, um do outro, toma como orientação alinhamento dos pés com abertura dos ombros, joelho levemente flexionado, muita ativação da musculatura abdômen para manter o quadril bem estável, aqui a Eliana já fez o encaixe da posição da escápula que encaixa o ombro, braço 100% estendido, posição alternada por que? Vai fazer contração primeiro de um lado, 100% contra o bíceps, alonga o bíceps 100%, na hora que o braço chegar, acontece a contração do lado oposto, então observa o movimento, só na hora que esse braço chega embaixo, ela faz a contração do outro movimento, então um bíceps alternado, uma posição finaliza e a outra inicia, mais uma vez eu chamo a atenção para a posição do portovelo, o portovelo ele fica lateral do corpo ou levemente projetado a frente, para favorecer um alongamento melhor do bíceps, o que não pode acontecer no bíceps alternado ao télice, é a pessoa acelerar o movimento e não esperar um lado finalizar o movimento e começar o outro, ela fica alternando aqui, de uma maneira bem exagerada, isso provoca uma perda de eficiência do exercício, outro movimento errado na rosa alternada é o excesso de carga ou a falta de coordenação do movimento, e o atleta começa a arremessar o peixe de qualquer forma, faz uma contração exagerada do bíceps e na fase excente, a fase do alongamento da musculatura quase não consegue controlar o movimento, além de compensar toda a parte de trapézio e lombar de uma maneira totalmente desfavorável para o exercício, então é um movimento que também não pode acontecer. E aí pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como esta, se inscreva em meu canal no Youtube, ative o sininho de notificação e me siga no Instagram. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri